Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema muito complexo e muito amplo. Por mais que nós tenhamos o cuidado de... Vocês estão me ouvindo bem? As pessoas estão aí no fundo? Estão me ouvindo bem? Por mais que nós tenhamos o cuidado de restringir esse tema, Revolução Russa e Liberdade de Expressão, ele sempre vai ser amplo demais. E vocês vão perceber o porquê disso no transcorrer da minha fala. Bom, é fatal nós fazermos um recorte de tempo. Começar com um recorte de tempo. Se nós fôssemos falar sobre liberdade de expressão na história da Rússia, em geral, nós teríamos que ficar aqui semanas falando, porque só o período dos grandes cizares já é... já tem problemas gravíssimos com o que se refere à liberdade de expressão. Bem, para fazer essa delimitação histórica, então nós temos que ter um pouquinho, assim, uma visão rápida do que era a Rússia em 1917. A Rússia vinha de uma monarquia onde começava-se já a se desenvolver um processo de industrialização importante. Ela gradativamente estava se abrindo para o ocidente, mas é claro, uma industrialização feita sobre os critérios da monarquia e que representava, junto com um sistema agrário extremamente antiquado, um crescimento urbano da pobreza, um crescimento muito grande. Ao mesmo tempo, o Estado estava profundamente desorganizado. Uma prova disso são as derrotas da Rússia na guerra russo-japonesa. Quer dizer, os japoneses invadiram a Rússia e acabaram tendo vitórias expressivas. Uma coisa que, para o mundo, foi uma surpresa, que uma ilha sem grande importância, como era o Japão, acabasse se consagrando como um país vitorioso contra um império como a Rússia. Depois nós temos as primeiras revoltas que acontecem, revoltas ainda que começam de maneira pacífica. Em 1905, aquele famoso movimento que começa com uma passeata pacífica, inclusive comandada por um padre, pedindo por reformas, por mais alimentos, e que é debelada com violência e acaba, então, provocando uma série de movimentos revolucionários, já mais desorganizados. Na verdade, essa chamada Revolução de 1905 foi um prenúncio do que seria a grande Revolução de outubro de 1917. Depois nós temos a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que também foi um desastre, um exército completamente despreparado, composto em grande parte por camponeses, que foram dizimados, foram destruídos. Foi uma coisa sem precedentes, em termos de mortes, de fome, enfim, de epidemias, foi uma coisa tremenda. E é exatamente essa verdadeira carnificina que vai ser o grande motor que vai impulsionar, então, a Revolução de 1917, que vai ter um breve período, uma breve tentativa de se fazer um governo republicano, com o Kerensky, mas as forças políticas que estão ali em jogo naquele momento, elas não vão se entender. E os bolcheviques, que eram minoria na época, eles acabam se impondo porque praticamente formavam um único grupo que defendia a ideia de que a Rússia deveria se retirar da guerra. E isso, é claro, acaba ganhando a simpatia, então, da massa, que já estava completamente destruída. Depois, quando eles ganham o poder, instaura-se, é claro, uma guerra civil, que também foi uma coisa violentíssima, entre russos brancos, que são os russos que queriam a manutenção da ordem, e os vermelhos, que são os bolcheviques, e é uma guerra que dura mais ou menos de 1917 a 1922, 1923. E o final dessa guerra seria uma rebelião anarquista, que é a rebelião de Kronstadt, que era um posto naval, uma rebelião de marinheiros, que se revoltam contra o governo bolchevique. Mas o Exército Vermelho dizima completamente essa rebelião. Nós vamos ver mais para frente como essa rebelião acabou provocando alguns problemas no que se refere à liberdade de expressão. Mas essa rebelião, onde morreram centenas de pessoas, de marinheiros, os bolcheviques, ainda que fosse uma rebelião mais ou menos no campo da esquerda, porque era uma rebelião promovida por anarquistas e por extremistas de esquerda, o Exército Vermelho não teve dúvidas em destruir, em aniquilar completamente esses opositores. Então, o que acontece? Mais ou menos em 1922, quando nós temos o 11º Congresso do Partido Comunista, o Partido Bolchevique começa a ter efetivamente o controle da situação. Ele tem um país dizimado, um país destruído, um país ainda com muitas greves, com assassinatos, com epidemias, enfim. Há uma convulsão social muito grande, mas eles conseguem começar a estabelecer um efetivo controle. Tanto que esse 11º Congresso, que é realizado entre final de março e início de abril de 1922, é o Congresso, então, que vai formalizar o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Unindo, então, todos aqueles países, aquelas republiquetas que acabaram depois se tornando estados satélites da Rússia e que na região da Europa formaram aquilo que a gente passou anos aprendendo com o nome de cortina de ferro. Bom, esses cinco anos posteriores à Grande Revolução de 1917, como eu disse, eles foram cruciais para se destruir as classes governantes e as classes que eram hegemônicas, não só em termos políticos, mas também em termos culturais. Durante esses cinco anos, os bolcheviques empreenderam uma destruição, não uma destruição ideológica, esses cinco anos iniciais foram apenas o princípio da destruição ideológica. Eles realizaram uma destruição física, realmente, né? Deportações, pessoas que se auto-exilaram, assassinatos, né? Você, nós, quando você vai ler os relatos, os diários, as biografias das pessoas que conseguiram produzir alguma coisa, escreveram alguma coisa, então, assim, os tiroteios eram constantes, né? Aquilo que a gente, muitas vezes, assistiu em alguns filmes e tudo, era efetivamente a realidade. Ninguém estava seguro. Se você tivesse a simpatia de algum membro de um soviético, né, que eram os grupos de bolcheviques que efetivamente controlavam a organização das cidades, das províncias, você estava protegido, né? Mas acontece que essas mudanças, essas situações eram muito inconstantes, era uma situação, enfim, onde não havia mais ordem, não havia nenhuma organização, né? Então, a sua casa poderia ser invadida a qualquer momento, enfim, eu imagino que vocês consigam ter um pouco, assim, a ideia do que é uma grande revolução como essa, né? Essa ordem do Estado, na qual nós crescemos, com a qual nós estamos acostumados, né? Essa ordem que a sua privacidade é minimamente respeitada, onde nenhuma pessoa pode entrar na sua propriedade sem apertar a campainha, ou sem, pelo menos, pedir licença, é uma coisa que deixou completamente de existir, né? Quer dizer, o Partido Bolchevique se tornou o dono absoluto de tudo e não tinha a menor preocupação em eliminar as pessoas, né, como fizeram com a própria família real, e, enfim, destruir qualquer tipo de ideia do que poderia ser uma vida segura ou tranquila, né? Quer dizer, isso existia desde que você fizesse parte do grupo revolucionário. Bom, a partir de 1921, 1922, então, os bolcheviques começam a, realmente, forjar um novo Estado, né? Criar um novo Estado que fosse minimamente organizado, enfim, onde o país retornasse à normalidade. Uma normalidade que jamais seria aquilo que nós estamos acostumados a ver nas democracias ocidentais. É uma outra concepção de governo, de estrutura social, né? Mas a ideia era forjar um país que fosse moderno, que fosse eficiente, né? Que, de verdade, arrancasse a Rússia de uma situação praticamente medieval em que ela vivia antes, né? E o Lênin acreditava que, para transformar a União Soviética numa potência mundial, né, numa potência respeitada pelos outros países, ele precisava criar uma sociedade que fosse, não só, que não fosse só desenvolvida, né, em termos econômicos, que não só tivesse uma economia poderosa, né, mas ela deveria também ser educada, né, e, principalmente, deveria ser uma sociedade igualitária, né? Na verdade, essa é a base da concepção socialista, quer dizer, um lugar onde todos são efetivamente iguais. Talvez seja um pouco difícil para nós compreendermos como é que um Estado pode, de repente, num estalar de dedos, decidir que as pessoas são todas efetivamente iguais, com os mesmos direitos. Mas é o que eles pretendiam. E o que nós vamos ver aqui hoje é um pouco como isso funcionou na prática. como é que eles tentaram instaurar essa ordem absolutamente igualitária. Acontece que o Lênin acreditava que, não só ele, né, mas nós vamos nos referir a ele, porque ele era o grande líder da Revolução, né, O Lênin acreditava que, para construir essa nação igualitária, um Estado realmente igualitário, era preciso que esse Estado fosse absolutamente racionalista e secularista. Ou seja, um Estado onde a razão imperasse de forma completa e onde a religião fosse abolida. E por quê? Por que ele pensava assim? Quer dizer, o Lênin é um estudioso, um grande estudioso, das ideias marxistas e do Hegel, né, Então, ele foi formado exatamente nessa concepção de que a realidade, ela não admite um lado metafísico. Quer dizer, para ele, se o mundo não tivesse uma preocupação com questões de fé, com questões religiosas, o mundo seria um lugar mais decente e mais digno para se viver. Ele acreditava firmemente que o homem, o homem, ele era autossuficiente. Quer dizer, e que se ele empreendesse todas as suas energias para construir um mundo melhor, quer dizer, empreendesse todas as suas energias em projetos reais, concretos, sem se preocupar com questões religiosas, o mundo seria melhor e as vidas, a vida das pessoas também seria melhor, melhor, mais próxima da verdade, mais tranquila, as pessoas poderiam pensar livremente. Ele acreditava que a vontade humana tinha uma força absolutamente ilimitada, e que se o homem procurasse usar, procurasse resolver os problemas da sociedade e os seus próprios problemas, os seus problemas existenciais, pessoais, ele alcançaria sempre sucesso. Por quê? Porque ele estaria com a razão do seu lado. Quer dizer, a razão como o único instrumento possível de permitir que o homem melhorasse a sua própria vida. Fora da razão, não havia mais absolutamente nada. O homem não podia contar com a ajuda divina, por exemplo, com a graça divina, quer dizer, tudo isso, para Lenin, era apenas uma superstição. Acontece que uma visão como essa, acabou se mostrando na prática como uma visão de uma realidade em que o eu era superior a tudo. Acontece que uma realidade onde cada homem é dono da sua própria verdade, e onde supostamente a sua própria razão impera, é uma realidade também onde o outro, o nosso próximo, que quase sempre é o nosso antagonista, mais ou menos, quer dizer, ele simplesmente inexiste. Ou, se ele existe, ele não precisa ser respeitado. então, nós temos aí, quer dizer, esse primeiro problema que surge, quer dizer, se o eu racional é o eu que deve predominar, como é que nós vamos fazer para que todos os erros racionais que compõem uma sociedade se respeitem e respeitem os seus próprios limites. Quer dizer, se não há nenhuma força, digamos, exterior, a força da razão de cada um, então, nós vamos ter uma situação de anarquia constante. Quer dizer, se cada um tem o poder para fazer prevalecer a sua própria opinião, a sua própria vontade, como é que nós ficamos? Bom, os bolchevistas, os bolcheviques, eles tinham uma solução para isso, e nós vamos ver como é que ela funcionou na prática. Então, isso é muito importante nós deixarmos claro, quer dizer, para Lenin, o homem faz um plano racional age segundo esse plano e alcança sucesso. Essa é uma fórmula que, para um marxista leninista, ela sempre deve dar certo, fatalmente sempre dará certo. O homem pensa, age e alcança sucesso, porque é assim que as coisas são. a razão predomina sobre tudo. E qualquer preocupação de ordem metafísica, qualquer preocupação de algo que não represente um problema concreto, que seja possível da gente tocar, ela não tem nenhum interesse. É uma coisa supérflua, é uma coisa redundante, digamos. Então, na verdade, o grande problema qual é? Voltando então à questão de como as pessoas vão conviver num lugar onde a razão deve prevalecer sempre. Num lugar como esse não pode admitir a individualidade. Quer dizer, é preciso que todos pensem da mesma forma. E na opinião dos bolcheviques, todos deviam buscar o quê? Deviam buscar o bem comum. Quer dizer, só numa sociedade onde todos tivessem o mesmo objetivo, e o mesmo objetivo fosse o bem-estar de todos, é que seria possível se viver segundo, estritamente segundo as leis da razão. E esse mundo, para que isso fosse possível, ele necessariamente deveria ser um mundo ateu. Então, percebam que nós saímos um pouco da questão meramente política. Quer dizer, a Revolução Comunista, ela não foi apenas uma revolução que pretendeu destruir a ordem política anterior. ela não pretendeu apenas romper com a monarquia, com o sistema monárquico, mas ela queria destruir esse mundo anterior à Revolução. E destruir, não só do ponto de vista da organização política, mas destruir os valores da sociedade russa. E isso significava, então, para conseguir realizar esse intento, para transformar não só a organização política de um país, mas mudar a concepção de vida, a cultura, os valores de uma nação, você precisava destruir tudo que essa civilização tinha construído. Então, isso significava destruir valores transcendentais, significava destruir a moral, a fé, todas as concepções individualistas, qualquer tipo de idealismo e e a própria liberdade. Não há outra forma. Quer dizer, como vocês imaginam, por exemplo, que um governo poderia, de repente, de um ano para o outro, acabar, por exemplo, com o carnaval no Brasil? Quer dizer, isso não é uma decisão que se toma no Congresso Nacional. Quer dizer, se o Congresso, de uma maneira surrealista, decidisse que o carnaval deve ser proibido a partir de 2014, as implicações dessa mudança radical, vocês conseguem imaginar todas as consequências do que isso representaria em termos de vida cultural, de destruição de expectativas, de destruição de profissões, de destruição da própria história cultural que o país tem. Como é que vocês fazem? Como é que vocês fariam uma coisa dessa? Quer dizer, não, o carnaval foi bom até aqui. A partir de agora, ele não pode mais fazer parte da nossa cultura, porque ele é uma afronta à moral, aos bons costumes. Percebam, eu estou exagerando, é claro, para que vocês compreendam um pouco o que representou a Revolução Russa. Quer dizer, você só pode fazer uma mudança dessa na força. Foi assim na revolta da vacina aqui no Brasil, no início do período republicano. As pessoas se recusavam a ser vacinadas. e como é que o governo fez? O governo teve que vacinar as pessoas à força. Então, isso foi uma verdadeira comoção, pouco estudada na nossa história. Mas, enfim, você não muda os hábitos, os padrões culturais de uma sociedade só com uma lei. Você tem que criar um Estado policial para que as pessoas efetivamente mudem de comportamento. Acontece que os bolcheviques queriam fazer isso tudo e de fato fizeram em nome de se construir um paraíso na Terra. Essa era a grande utopia deles. Eles queriam efetivamente construir um lugar onde todas as pessoas fossem iguais e tivessem as mesmas oportunidades. e para realizar isso, então, o Lênin faz uma opção clara em termos filosóficos por um novo iluminismo. Quer dizer, um lugar onde o que imperasse fosse única e exclusivamente a razão. Acontece que, e essa é uma ideia que muitos historiadores aceitaram durante todo o transcorrer do século XX e ainda hoje muitas pessoas aceitam essa ideia, acreditava-se que o Lênin de fato queria construir um país democrático. A ditadura do proletariado, quer dizer, esse período de tempo em que eles estariam no comando supremo da União Soviética, ditando absolutamente tudo, restaurando o Estado, a cultura, isso seria apenas um período de tempo no qual você, vamos dizer assim, limparia o terreno daquilo que tinha sido herdado da época monárquica para começar uma nova fase. Muitos teóricos acreditam nisso até hoje. Acontece que a prática mostrou que as coisas não foram bem assim. Na verdade, o que se pretendia construir, a visão utópica que eles tinham é algo que está sintetizado na ideologia alemã de Marx e Engels. Tem um trecho da ideologia alemã em que Marx e Engels dizem, quer dizer, a sociedade ideal seria uma sociedade em que as pessoas pudessem fazer uma coisa amanhã, outra coisa hoje, caçar de manhã, pescar à tarde, passear à noite, fazer crítica depois da refeição e tudo isso ao bel prazer de cada um e sem se tornar por isso exclusivamente caçador, pescador ou crítico. É uma visão absolutamente paradisíaca, em que os homens não seriam mais homens, seriam anjos. Mas eles efetivamente queriam construir isso. Pelo menos eu quero crer que eles estavam imbuídos de grande boa vontade. Mas é aquela história, o inferno está lotado de pessoas cheias de boa vontade. E muitas pessoas até hoje acreditam nisso. algumas não, algumas eu acho que são realmente cínicas e acabam adotando esse tipo de, a defesa desse tipo de ideias apenas porque o sistema está construído de uma tal maneira em que muitas vezes para você crescer, por exemplo, fazer uma carreira acadêmica, você precisa ser esquerdista. Então você acaba defendendo certas ideias mas por absoluto cinismo e por absoluta falta de caráter. E algumas pessoas são ingênuas, ainda são ingênuas e veem a revolução russa com um certo romantismo, com um certo idealismo. Enfim, a verdade é que para se construir um paraíso na Terra não há outra forma a não ser criar-se uma visão única e absoluta do que é o mundo e do que é a realidade. E uma visão assim só pode ser criada por imposição, por um Estado policial usando todas as formas possíveis de brutalidade. Não há outra maneira de você fazer com que todos pensem da mesma forma e com que todos aceitem as mesmas regras. Ou você destrói a individualidade ou você destrói o pensamento individual, o pensamento pessoal, ou as pessoas continuarão pensando de uma maneira diferente. Isso é o que eles realmente acreditavam. Nós vamos usar a força durante um tempo, vamos modificar a realidade, vamos modificar as pessoas e depois então o paraíso estará preparado, estará construído. Bom, acontece que quando nós falamos em imposição da vontade de um partido, da vontade do Estado sobre a vida das pessoas, nós não estamos falando de um convencimento sutil, de um convencimento que nasce do diálogo, que nasce dos acordos feitos nas instâncias do poder legislativo, por exemplo, dos acordos políticos, não, nós estamos falando de um Estado policial, onde a força deve prevalecer sobre tudo. Então, em termos práticos, nós estamos falando de prisões sistemáticas, nós estamos falando de julgamentos sumários, nós estamos falando de uma espionagem interna permanente, nós estamos falando de um estímulo, de um Estado que estimula a delação permanente entre as pessoas, nós estamos falando do controle absoluto dos meios de comunicação e da vida cultural, nós estamos falando de um sistema, daquilo que a gente chama de sistema totalitário. O problema, eu acho que quando a gente usa o adjetivo totalitário, ele é um, nós perdemos um pouco a concepção clara do que isso significa, do que esse adjetivo realmente quer dizer. é um mal de que sofrem as palavras que são muito usadas. Quando a gente fala em totalitarismo, nós perdemos um pouco a concepção concreta do que isso significa. Quer dizer, a ideia que está presente no substrato dessa palavra é uma ideia de totalidade, ou seja, de algo que não admite divisão. não há divisão possível. Então, nós estamos falando de um Estado em que ou o cidadão é completamente subserviente ao Estado, ou então ele, não é que ele não é cidadão, ele simplesmente vai deixar de existir. Quer dizer, resta a esse cidadão talvez acho que três opções, ou ele se submete ou finge se submeter, que nós vamos ver que aconteceu com vários escritores, mas em termos de comportamento social, ele se comporta como se estivesse submetido, ou ele foge, ele sai do país, ele se auto-exila, ou ele se mata. Porque se ele tentar qualquer tipo de comportamento que não seja aquele admitido pelo Estado, ele vai ser destruído. E as formas de destruição, nós vamos ver aqui hoje também, são inúmeras. Eles, os bolcheviques, eles se especializaram como toda ditadura, como todo Estado totalitário, nas formas de silenciar os cidadãos. Enfim, quer dizer, racionalizar a Rússia, como pretendia o Lênin, criar um Estado moderno e eficiente, implicava, então, destruir todas as escolas de pensamento que fossem opostas ao bolchevismo. E, isso significava, na prática, você silenciar e aniquilar os pensadores que, por qualquer motivo, apelassem aos valores que não eram defendidos pelos que haviam ganhado a Revolução. Quer dizer, você não podia apelar à consciência individual das pessoas ou a valores que não fossem os valores da própria Revolução. Na verdade, então, seria uma espécie de superiluminismo. A ideia de que a razão é uma força criadora ilimitada e independente de tudo, a não ser da sua própria força, da sua própria lógica. Há um livro muito interessante sobre isso que eu recomendo a leitura, que chama-se A Guerra Particular de Lênin, e que vai mostrar exatamente como é que tudo isso funcionou. Bom, mas como é que na prática você cria um Estado, então, onde a razão impera sozinha? Ou, pelo menos, aquilo que os bolcheviques acreditavam que fosse a razão. Como é que um Estado totalitário funciona em termos de controle de pensamento, da produção literária, da produção filosófica, da produção científica? Como é que se faz isso na prática? Bom, em 1922, o Lênin cria uma agência estatal chamada Glavid, que é, na verdade, uma direção geral para a proteção dos segredos do Estado na imprensa. Quer dizer, essa agência de censura, o que ela vai fazer? Ela vai controlar tudo o que é publicado no país, seja em termos de jornais, ainda existiam alguns jornais independentes, seja em termos de produção editorial, ainda existiam algumas pequenas editoras particulares, mas, enfim, ela supervisiona tudo o que é produzido no país. E, gradativamente, essa agência vai ganhar mais poder e vai deixar, inclusive, de controlar só a produção escrita, mas também vai avançar para a produção teatral, para a produção cinematográfica. Tudo o que significasse informação supostamente negativa para os objetivos do governo e que o governo considerasse que ameaçava a segurança soviética, tinha que ser censurada. Então, vamos supor, vamos supor que, em um determinado ano, as estatísticas sobre a colheita de trigo não fossem boas. Essa notícia não poderia sair. As notícias, por exemplo, sobre o nosso PIB, elas jamais poderiam ser publicadas. Uma notícia sobre, por exemplo, o crescimento da inflação também não pode ser publicada. Numa determinada região tem uma epidemia de um tipo especial de gripe. Também não pode ser publicado, porque isso vai causar insegurança na população. E, enfim, passa-se a ter o controle de tudo. o controle chegou a um tal ponto em que até um ingresso para uma peça teatral, para ser impresso, ele tinha que ter a liberação de um sensor. Então, um bilhete de entrada no teatro tinha que passar primeiro por um sensor para depois ser liberado. essa agência estatal vai também controlar os livros que são importados, o que pode ser importado e o que não pode ser importado, o que pode entrar no país e o que não pode. Ela também vai começar a censurar toda a produção editorial anterior à Revolução. Eles vão começar a frequentar, a visitar as bibliotecas, os museus e verificar então toda a produção que tem que ser destruída, que tem que ser jogada fora, que tem que ser queimada. Tudo aquilo que não refletisse mais o novo mundo que eles estavam criando, a nova realidade que eles estavam criando. Todos os pensadores, todos os escritores, todos os artistas que pudessem ser por algum motivo considerados inimigos do povo, a produção desses homens tinha que ser destruída ou pelo menos tinha que ser escondida da população. Para vocês terem uma ideia, essa agência estatal só foi dissolvida em 1991. e alguns historiadores dizem que ela continuou atuando e que continua atuando até hoje ainda que de maneira velada. Chegou-se um momento na União Soviética em que até mesmo a posse de uma máquina de escrever era um crime muito sério. Quer dizer, você não podia ter uma máquina de escrever em casa e para você ter uma máquina de escrever você tinha que ter a permissão estatal. Quer dizer, você precisava ser um funcionário fiel ao governo, um intelectual fiel ao governo. Uma máquina de impressão, então, bom, uma máquina de impressão era impensável você comprar uma máquina de impressão. Para vocês terem uma ideia, as primeiras copiadoras, as primeiras máquinas de cópia, elas começaram a entrar na União Soviética apenas durante o governo Gorbachev. Quer dizer, por volta de 1985, 1990. Antes disso era impensável. A própria cópia manuscrita de um texto, de um escritor ou de um pensador que fosse contrário ao regime era um crime gravíssimo. Quer dizer, você não podia... Então, o que aconteceu? Isso obrigou os poetas, os escritores, obrigou que eles passassem a memorizar as suas próprias criações. Quer dizer, muitos poetas memorizavam os poemas e não escreviam, não passavam para o papel. Então, houve períodos, por exemplo, em que Anna Akhmatova, que foi uma grande poeta que faleceu em 1966 e que nunca, que sempre se recusou a abandonar a Rússia, ainda que fosse perseguida, ela tinha dezenas de poemas memorizados. Ela estava proibida de publicar e então, ela memorizava os poemas, porque se entrasse alguém da polícia política no seu apartamento e encontrasse os manuscritos, ela podia ser morta. bom, em 1922 acontece um fato único na história, pelo menos, que eu saiba nunca tinha acontecido antes. O Lênin, ele deporta em dois navios dezenas de escritores e de filósofos, de acadêmicos e com seus respectivos familiares. Ele seleciona dentro da intelectualidade russa os nomes que eram significativos, que eram importantes. Muitos deles eram socialistas, mas eram socialistas moderados, eram socialistas de índole cristã e enfia toda essa gente em dois navios e manda eles embora para o exílio. Esses intelectuais estavam entre os mais qualificados da Rússia. São mais de 60 intelectuais com seus familiares. Os bolcheviques conseguiram instituir o banimento ideológico, mas o banimento coletivo. O exílio na história sempre foi utilizado como forma de eliminar, de silenciar os seus adversários políticos ou pelo menos as pessoas incômodas para os governos. mais o Lenin consegue criar uma nova forma de exílio, que é esse exílio coletivo. Ele impõe o exílio a dezenas de pessoas exatamente numa tentativa de renovar o pensamento na União Soviética. Essa deportação coletiva de intelectuais foi um golpe tremendo na produção cultural russa e contribuiu para que os bolcheviques conseguissem uma espécie digamos de resignação da sociedade e de disseminação também do dogma marxista leninista na consciência social. Na verdade em 1922 quando há essa deportação todas as organizações acadêmicas e literárias já estavam sob controle do Estado. O Zinoviev que foi uma das lideranças da revolução que era amigo pessoal do Lenin e acabou sendo o editor do Pravida do jornal oficial ele próprio se encarregou de fechar essas instituições todas as instituições independentes que congregassem artistas ou escritores. E ao mesmo tempo se formou o chamado Instituto dos Professores Vermelhos cujo objetivo era o que? Era formar era criar um processo pedagógico um processo de educação que enaltecesse os valores operários e camponeses. Voltando à questão da deportação não foram só filósofos que foram deportados engenheiros agrícolas também foram deportados para vocês terem ideia ficou na Rússia só um engenheiro agrícola importante dentre os grandes cérebros da engenharia agrícola ficou um só e será exatamente ele que vai apoiar o Stalin na coletivização forçada de terras que matou milhões de pessoas. E nós também não podemos esquecer um dado muito irônico que durante todo o período da Guerra Fria a União Soviética dependeu de importações anuais de grãos dos Estados Unidos e o que sempre foi considerado como uma grande humilhação para a União Soviética. Talvez se o Lênin não tivesse mandado embora os grandes engenheiros agrícolas russos eles não tivessem enfrentado esse problema. Mas enfim todos os representantes da velha escola de pensamento desapareceram. Ou eles foram exilados ou eles foram fuzilados ou eles foram condenados aos gulags. E vocês têm um pouco do relato de todas essas coisas nos livros do Solzhenitsyn e de um outro grande poeta russo que é o Josef Brodsky. Aliás, o Brodsky tem um ensaio belíssimo sobre o período dele de infância de juventude em que ele vai falar como funcionavam as escolas. É muito interessante. e ao mesmo tempo você tem um outro lado da moeda que é um lado também que pouco se fala que é o silêncio da intelectualidade grande parte da intelectualidade ocidental das democracias ocidentais sobre tudo isso que estava acontecendo. Muitos intelectuais intelectuais importantes a grande parte da intelectualidade ocidental silenciou com relação a tudo isso. Quer dizer, apoiou todas essas coisas. E trabalhou em benefício de se divulgar uma situação irreal da União Soviética. Aqui no Brasil o próprio Jorge Amado escreveu romances por encomenda do Partido Comunista. Enfim, esse é só um exemplo. Há centenas de outros. Vocês têm uma espécie de resumo do que foi do que eram essas duas cosmovisões que entraram em choque no período pós-revolucionário, vocês têm num romance importante que foi escrito pelo Turgenev, que é anterior a esta época que nós estamos falando depois da Revolução. Ele é anterior à Revolução, que é o romance Pais e Filhos. Alguns críticos tratam esse romance apenas como uma obra que pretende enfocar as diferenças de opinião entre duas gerações. mas, na verdade, não é isso. O que o Turgenev mostra é que o avanço progressivo de uma concepção nilista sobre as antigas gerações, que estava derrotando as antigas gerações, as gerações conservadoras, tradicionais, que tinham respeito pela vida, pela espiritualidade. e o interessante é que muitos desses intelectuais que foram deportados, eles eram socialistas, mas eles tinham um grande problema, quer dizer, eles defendiam a liberdade e tinham concepções metafísicas, quer dizer, eram intelectuais cristãos. para esses intelectuais, entre os quais merece ser salientado o nome do Nicolai Berdiayev, a liberdade é algo possível exatamente porque Deus existe. e na ordem divina das coisas os seres humanos foram presenteados com o livre-arbítrio. É esse tipo de ideia que eles defendiam e é exatamente isso que os bolcheviques não queriam. Quer dizer, um mundo em que existisse livre-arbítrio é um onde existisse liberdade é um mundo onde você não pode construir o paraíso na terra à força. Para o Berdiayev e vários dos outros filósofos e críticos literários que foram deportados, o individualismo, a liberdade, a crença em Deus, eles não eram coisas irrelevantes para o mundo real, mas eram exatamente os elementos que garantiam que o mundo fosse efetivamente humano. Quer dizer, garantiam que o mundo tivesse características efetivamente humanas. Para eles não adiantava haver racionalidade, quer dizer, aliás, não havia racionalidade se não houvesse liberdade individual. Quer dizer, no momento em que você tira do ser humano o poder de decidir, você destrói a própria racionalidade. E para o Berdiayev, em especial, quando você expulsa Deus da vontade humana, o que resta é apenas arrogância. Então, para esses pensadores, quer dizer, a fé criava um ambiente moral no qual a vida interior do indivíduo, ela é respeitada e é vista como uma fonte não só de liberdade, mas de responsabilidade. acontece que Lenin e os bolcheviques estavam cegos para essa diferença. Eles tinham um conceito de razão muito mais limitado. Quer dizer, para Lenin, a realidade é apenas aquilo que pode ser conhecido e demonstrado pela ciência. E ponto final. Bom, e ainda que houvessem certas pequenas liberdades nesse início de União Soviética, ainda permitiu o comércio, o livre comércio, a propriedade privada, mas em padrões muito pequenos. As perseguições à Igreja ortodoxa, o assassinato de sacerdotes, a destruição de mosteiros, a devastação das propriedades religiosas, o confisco das propriedades da Igreja, e uma cerrada campanha anticlerical continuava. No que se refere à arte, à Rússia, nesse período, ela estava dividida em três movimentos estéticos principais. Nós tínhamos o simbolismo, tínhamos o futurismo e o acmeísmo. Acmeísmo vem de acme, a palavra grega é ápice, quer dizer, os acmeístas pretendiam alcançar o ponto mais alto da realidade, na expressão da sua produção literária. Bom, os simbolistas e os futuristas em níveis diferentes, eles apoiaram a Revolução Russa. Principalmente os simbolistas nem tanto, talvez o que tenha mais apoiado a Revolução Russa tenha sido o Alexander Block. Mas os futuristas em peso, que estavam mais concentrados em Moscou, eles apoiavam a Revolução e tinham uma visão muito peculiar sobre a literatura, sobre a arte em geral, que nós vamos ver aqui daqui a pouco. Com relação aos simbolistas, o Block, ele tinha uma concepção mística da realidade e ele interpretava a Revolução como uma espécie de apocalipse necessário. Quer dizer, a Revolução seria um momento de purificação da Rússia. E, depois que ela fosse efetivamente realizada e que o socialismo se instaurasse, nasceria então um mundo de amor e de espiritualidade. Bom, como a gente pode ver, os grandes poetas, ele foi um grande poeta, eles também se enganam. Mas, enfim, simbolistas e futuristas, eles eram fascinados por essa ideia de que o mergulho da civilização numa espécie de frenesi de destruição poderia resultar num renascimento da Rússia ou numa espécie de transfiguração do país para algo novo, para efetivamente se construir um lugar de pleno bem-estar onde as pessoas viveriam em paz e poderiam, enfim, viver com absoluta tranquilidade as suas vidas. Os futuristas, eles não só acreditavam nisso, mas eles também rejeitavam toda a arte do passado. Eles queriam que toda a tradição cultural russa fosse efetivamente destruída. No manifesto deles de 1912, o título do manifesto é Um Tapa na Cara do Gosto do Público. Eles propõem, inclusive, que você jogasse Pushkin, Tolstói, na lata do lixo. Quer dizer, tudo deveria ser, o passado tinha que ser destruído para que um novo cenário moderno onde a vida fosse renovada, isso só poderia acontecer se você destruísse também com os antigos escritórios. com relação ao terceiro grupo, que são os acmeístas e que são os que mais vão sofrer e nós vamos entender porquê, eles estavam mais reunidos em São Petersburgo. E eles têm dois poetas importantíssimos, Ana Akimatova e Ossip Mandelstam. A pronúncia depois desses nomes, vocês têm que procurar um especialista em língua russa para saber direitinho como é que é, porque essas são pronúncias de alguém que mal fala bem o português, mas tem toda uma pronúncia aspirada aí, tem a Lorena lá no fundo, que é uma estudiosa de literatura russa, depois vocês perguntam para ela como é que fala certo esses nomes todos. mas a Akimatova e o Mandelstam são dois grandes escritores e que foram violentamente perseguidos pelo sistema soviético. Eles não eram apenas contrários em termos estéticos a essas ideias apocalípticas dos futuristas e dos simbolistas. E também não eram só, não se opunham apenas à visão politizada que poetas futuristas como Mayakovsky ou como Klebinikov tinham, mas eles também eram, também se opunham à forma como a escola futurista utilizava a linguagem. Os futuristas usavam a linguagem de uma maneira muito informal, muitas vezes vulgar e abusavam das fórmulas de puro experimentalismo, havia também uma espécie de um certo clima surrealista. Enfim, se vocês forem ler os poemas do Mayakovsky e do Klebinikov, vocês vão entender mais o que eu estou dizendo. Não posso entrar muito nessa questão literária, senão nós vamos nos estender aqui por horas. do Mayakovsky, a produção, a publicação mais recente que há aqui no Brasil é um longo poema dele Endeusando o Lênin. Foi traduzido por uma neta do Luiz Carlos Prestes, acho que é isso, não tenho certeza, mas o livro foi lançado o ano passado, um longo poema épico em que se endeusa o Lênin. E foi muito bem recebido pelos jornais, todo mundo elogiando essa peça de publicidade dos bolcheviques. É incrível, é inacreditável que ainda hoje existam pessoas dispostas a ler esse tipo de coisa e acreditar que isso tem algum valor literário. Mas, enfim, isso é uma conversa muito longa, para um outro encontro nosso, não tanto sobre política, mas sobre teoria literária. Diferente, então, dos futuristas, os acmeístas, que sempre foram muito mal traduzidos aqui no Brasil, aqui no Brasil sempre se privilegiou os escritores e os poetas que apoiaram a Revolução Russa, os acmeístas, eles começaram a traduzir, a ser traduzidos para a língua portuguesa há pouco tempo, esses poetas, eles se empenhavam na defesa dos valores culturais. Eu vou ler para vocês aqui um trecho de um texto do Ossip Mandelstahl. Ele diz assim, não se pode criar uma nova história. Essa é uma ideia impensada. Não haveria com isso continuidade e tradição. Tradição não pode ser imposta ou aprendida. Se nós destruímos a tradição, o que se tem não é história, e sim progresso, mas um progresso que é apenas o movimento mecânico dos ponteiros de um relógio, e não a sagrada sucessão dos acontecimentos interligados. Então, percebam, quando os acmeístas defendem a tradição cultural russa, na verdade, eles não estão sendo reacionários, como muitas pessoas pensam de maneira apresada. Eles acreditavam na necessidade de um país onde houvesse justiça social. Eles viam, inclusive, eles acreditavam que a justiça social era algo essencial para que a Rússia fosse uma nação digna, onde as pessoas pudessem viver de maneira digna. E para que a Rússia também se sorguesse do declínio econômico em que ela foi lançada por todas aquelas guerras e disputas que nós vimos no início desta palestra. Mas, eles sabiam que o desenvolvimento do país, em qualquer sentido, ele não poderia jamais ignorar a tradição histórica e cultural. Bom, e é exatamente por esse motivo, por defender esse tipo de ideia, que eles serão perseguidos. É aí que reside todo o problema da censura e das perseguições que eles vão sofrer. mas, mesmo aqueles que apoiaram o regime, eles começarão a perceber que tinha sido um erro. O próprio Alexander Bloch, ele, com 40 anos, sofre um problema cardíaco grave, tem uma doença cardíaca grave e não há clínica que possa cuidar dele na Rússia. então os escritores, os colegas se reúnem, tendo à frente um escritor que foi, serviu ao regime durante muitos anos, que é o Máximo Gork, e pedem, então, aos dirigentes do Partido Comunista que o Bloch possa viajar para a Finlândia, para ir para uma clínica onde ele poderia ser tratado. mas o comando do Partido Comunista recusa o pedido, sob a alegação de que o Bloch não era totalmente fiel ao regime e que, estando fora da União Soviética, ele poderia fazer alguma crítica ao governo. Então, o que acontece? O Bloch acaba morrendo. Ele morre não só por causa do problema cardíaco, mas também por causa da tensão, da expectativa de conseguir sair ou não do país para se tratar. E também morre de um problema que foi, que era muito comum na época e que continuou comum durante longos anos, que era o problema da subnutrição. As pessoas não tinham o que comer, comiam muito mal. quando Osep Mandelstam, ele é preso pela tcheca, pela polícia política, no dia que ele é preso nos diários da esposa dele, que é um outro livro magnífico, vocês deviam ler, tem uma edição em inglês, tem uma edição em espanhol. ele está pressentindo o que vai acontecer e ele pede para que a Anakmatova, que era a grande amiga dele, venha e fique com ele em casa com a esposa. E, numa determinada hora, eles não têm o que comer, não têm o que fazer para o jantar. Então, o Mandelstam sai para buscar comida. e a esposa conta, então, nas memórias, que ele voltou com a comida. Ele tinha conseguido um ovo para as quatro pessoas que estavam dentro da casa. Bom, mas, enfim, o Bloch, então, acaba falecendo. Um homem que tinha escrito um poema chamado Os Doze, que também era um envelsamento aos revolucionários, a figura do Lúlio Lênin, acaba falecendo por absoluta falta de atendimento médico. Dias antes de morrer, ele comenta com um amigo, ele consegue ter espírito de humor suficiente para fazer um comentário irônico sobre a situação dele. Ele diz assim, que a morte é aquele lugar no exterior para onde todos vão, mesmo sem a permissão preliminar das autoridades. E ele falece, então, com 41 anos. A morte do Bloch foi o lento começo da destruição da fé dos artistas nas promessas das autoridades comunistas. e o que mais angustiava esses homens não era tanto a fome, não era a falta de bens materiais, não era a pobreza em que eles viviam. As privações materiais que a revolução bolchevique acarretou, no fim, elas acabavam se tornando coisas sem importância diante do principal, que era a completa falta de liberdade. A perda de dependência espiritual e da capacidade desses artistas se expressarem livremente. um outro caso famoso é de um outro poeta chamado Nikolai Gumilyov. Ele foi esposo da Akhmatova e foi o pai, inclusive, do único filho que a Akhmatova teve. Filho, inclusive, que depois ele era um historiador, acabou sendo preso também. Esse poeta, ele sempre foi crítico do governo, desde o início da vitória comunista, ele sempre criticou os comunistas e criticava principalmente os escritores que eram medíocres, mas que, como puxavam o saco do governo, acabavam sendo beneficiados com verbas, com cargos. em agosto de 1921, ele é detido pela polícia política, pela chamada Tcheca, que seria a base do que depois se tornaria a KGB, e acusado de participar de um suposto complô para reinstaurar a monarquia, um complô chamado Conspiração Tagantsev. Bom, acontece que, na verdade, o complô nunca existiu. O complô foi uma invenção de dois líderes comunistas, o Zinoviev e o Agranov, para assustar os intelectuais que tinham sido simpatizantes daquela revolta de Konstant, sobre a qual nós falamos, daquela revolta de marinheiros, sobre a qual eu falei no início da palestra. Na verdade, então, eles criam essa suposta conspiração, inventam essa conspiração, inventam que esses intelectuais estariam apoiando uma volta da monarquia e conseguem convencer o governo, as autoridades, de que essa conspiração era real, era verdadeira. E cerca de 80 pessoas, então, são julgadas sumariamente, são fuziladas, entre elas, o Gumiliov. Dizem que o Máximo Gork teria saído de São Petersburgo, ido até Moscou, pedir pessoalmente ao Lênin que os intelectuais não fossem mortos, porque eram escritores importantes da época, e que o Lênin, então, teria prometido ao Gork que ele não fuzilaria as pessoas. Bom, o Gork sai de Moscou quando ele chega em Petersburgo, ele descobre que enquanto ele falava com o Lênin, esses escritores já estavam sendo fuzilados. Bom, a notícia do fuzilamento do Gumiliov, que era uma pessoa respeitadíssima, instala um clima de horror dentro da intelectualidade. Enquanto isso, os que inventaram toda a tramóia, eles são promovidos. O Agranov, por exemplo, foi promovido a diretor do Departamento de Literatura da Tcheca. A polícia política tinha um Departamento de Literatura exatamente para analisar os escritores que eram favoráveis ao governo ou não. Ele se torna secretário do Lênin, seu amigo pessoal, e, inclusive, depois fica encarregado de fiscalizar o Mayakovsky em Moscou. Aliás, dizem que o Agranov foi a primeira pessoa que entra na residência do Mayakovsky para ver o corpo do Mayakovsky e para ler o bilhete de suicida que o Mayakovsky deixou para ver se o bilhete podia ser tornado público ou não, porque, de repente, o Mayakovsky podia ter deixado alguma crítica ao governo, então, nesse caso, o bilhete tinha que ser suprimido. Anos depois, já sobre o Stalin, o Zinoviev e o Agranov, eles acabariam sendo vítimas dessa máquina infernal que eles ajudaram a criar. Eles também são fuzilados na década de 1930, mais ou menos. bom, nós estávamos falando dos poetas acimeístas e falamos, então, do Mandelstein e da Akhmatova. A Akhmatova é uma das pessoas que mais sofre em todo esse processo. Por quê? Porque ela jamais se nega a sair da Rússia. Apesar de todas as oportunidades que ela tem, ela permanece fiel ao país, ela ama a Rússia, ela quer continuar na Rússia. Bom, ela começa a ser criticada, começa a ser perseguida, eu vou ler algumas críticas rápidas do que se dizia sobre a Akhmatova. Ela era acusada, então, de desenvolver nas jovens operárias o sentimento neurótico de mártir submissa. Ela representa a mulher cheia de caprichos que aceita ser um joguete na mão dos homens e, dessa forma, não reflete de maneira alguma moderna mulher operária. Ela tem a imagem, ela tem uma imagem paradoxal de heroína. Ela é metade prostituta ardendo de paixão e metade freira orando a Deus e pedindo que a perdoe. Então, isso eram críticas literárias que eram publicadas nos jornais da época. Para vocês terem uma ideia do nível de ataques que os bolcheviques faziam contra as pessoas que não obedeciam o regime. O Mayakovsky, que tinha sido amigo da Ana Akhmatova, ele dizia que ela tinha que ser expurgada da poesia contemporânea, pois só os futuristas podem expressar a rica harmonia de novas ideias e emoções. Akhmatova não passa de um anacronismo insignificante digno de pena, dizia o Mayakovsky. Bom, em 1925 o Partido Comunista decide banir a Ana Akhmatova da literatura, mas ele não tem coragem de fazer isso de maneira pública, porque ela era adorada pela população. Então, o Partido Comunista não quer assumir o ônus dessa decisão. Então, ele começa a orientar os editores e os jornais para que parem de publicar o que ela produz. Bom, as perseguições duram décadas. Para vocês terem ideia, essas primeiras críticas são de 1922, 1923, 1924. Em 1946, a Ana Akhmatova continua sendo perseguida. Ela é expulsa da união dos escritores e a acusação se repete. ela é acusada de exercer uma influência nefasta sobre a nova geração. Bom, se nós hoje fôssemos censurar todos os escritores que exercem uma influência nefasta sobre a população, sobre a nossa juventude, acho que não ia sobrar ninguém. Nós tínhamos que fazer tribunais ao estilo russo, queimar em praça pública as pessoas, fuzilar em praça pública multidões. Bom, mas ela continua escrevendo, como eu disse a vocês, memorizando os poemas. Ela se humilha escrevendo poemas em que ela elogia lideranças do governo para conseguir pequenos empregos, para conseguir pequenas pensões ou, mais grave, para conseguir que o filho seja libertado. Ela chega a escrever pessoalmente para o Stalin. em 1926, uma editora aceita a ideia de publicar uma coletânea da poesia da Akimátola em dois volumes. Bom, o editor, o governo se encarrega de fazer com que o editor desista da edição, porque diz assim, olha, você pode publicar, mas tem que fazer uma edição só com 500 exemplares. Bom, 500 exemplares não era nada. Quer dizer, o editor, era um pequeno editor particular, ele não ia ter lucro nenhum. Então, ele desiste e a ideia da publicação é transferida para uma cooperativa de editores e escritores de Leningrado. Bom, quando a cooperativa recebe o projeto do livro, uma coletânea em dois volumes, de uma ampla produção que a Akimátola já tinha em 1926. Primeiro, eles pedem para que ela corte 16 poemas que não condiziam com a nova estética bolchevique, com a estética comunista. Bom, ela concorda. Os meses passam e aí eles chegam e pedem para ela cortar mais 40 poemas. Bom, então ela desiste da publicação e o livro jamais vai ser publicado. A enciclopédia de literatura russa na edição de 1929 define a Akimatova, vou ler para vocês literalmente, uma poetisa da aristocracia que perdeu sua antiga função na sociedade feudal e não encontrou uma nova na sociedade soviética. Quer dizer, não há nenhuma avaliação das qualidades estéticas do texto. há apenas uma avaliação política, uma avaliação, digamos, histórica e, é claro, uma avaliação ideológica, que tem marcada, quem é favorável ao governo é bem avaliado, quem não é, é mal avaliado e não pode ser publicado. Bom, quando o Stalin sobe ao poder, a regra geral entre os escritores é muito simples, quer dizer, é preferível ser escravo do que ir para o turmo, é a voz geral entre os artistas. E o regime, ele passa a não se conformar mais apenas com o silêncio dos escritores, mas ele quer que os autores celebrem o governo, comemorem o governo. agora, a questão que nós precisamos pensar em tudo isso é a seguinte, quer dizer, como é que você se desvencilha, se separa, se aparta daquilo que você realmente pensa, sem se tornar um escritor absolutamente banal? Quer dizer, se você não quer, se você não pode escrever aquilo que efetivamente você pensa, e você deve necessariamente endeusar um governo no qual você não acredita? Quer dizer, como é que você pode fazer tudo isso sem ser absolutamente banal, sem produzir uma literatura de péssima qualidade? Bom, então, começa, então, o processo de linchamento público nos jornais de todos os escritores que não aceitam escrever textos endeusando o governo. E esse linchamento usando os jornais é, então, um aviso. Esses escritores têm que ser apartados da sociedade. Então, todos os escritores que são fiéis ao governo passam a se afastar dessas pessoas. Essas pessoas são congeladas, elas não podem, são censuradas, são perseguidas, são abandonadas pelos amigos, pelos conhecidos, são desvinculados das associações, das academias, das universidades, e muitos se submetem e passam a escrever em favor do regime, enquanto que outros simplesmente se matam. Dos que se submetem, muitas vezes se exige o quê? Se exige a participação em recitais públicos, na frente de centenas de pessoas, em que, então, você vai ler os textos em que você enaltece o governo, em que você elogia o governo. E, entre os que se mataram, nós vamos ter Mayakovsky, uma pessoa que apoiou a revolução, que apoiou o Lênin, apoiou as medidas do regime, foi contrário a muitos dos seus colegas escritores, e que acaba se matando. O regime se volta contra ele, ele passa a ser perseguido, começa a ser hostilizado publicamente, ele não suporta e acaba se matando. A vítima, a seguinte, seria Ossip Mandelström. Ele escreve um poema, escreve não, ele memoriza um poema, em que ele faz uma séria crítica à Stalin, a Stalin, um poema satírico, que eu vou ler aqui para vocês. Ele memoriza o poema e declama o poema para alguns amigos. Então o poema é este aqui. Vivemos sem sentir o chão em que pisamos. Há dez passos de nós já não se ouve o que falamos. Mas onde quer que haja meia conversa que seja, o montanhês do Kremlin há de ficar sabendo dela. Os dedos desse assassino de camponeses são grossos como salsichões e as palavras lhe caem dos lábios pesadas como um chumbo. Seus bigodes de barata vibram e o cano de suas botas é reluzente. À sua volta há um rebanho de líderes de pescoço fino com os quais ele brinca como se fossem animais de estimação. Rosnam, ronronam, uivam cada vez que ele fala com eles ou eles apontam o dedo. Um a um forjam leis para que depois ele os acerte com a fechadura, com a ferradura na cabeça, no olho, no baixo ventre. E cada vez que eles matam isso é um kituti para aquele ossétio de pescoço grosso. Então, assim, a figura do Estado. Em março de 1934 o Ossipi Mandras encontra com o bairro de Pasternak na rua e declama o poema. O Pasternak fica sério, mudo. O Pasternak era extremamente medroso e ele vira para o Ossipi e diz assim não encontrei com você e não ouvi o seu poema. Até lá. Acontece que o Ossipi ele comete a loucura de declamar o poema meses depois numa festa em que estava presente um escritor que era fiel ao regime, o Alexei Tolstoi, que não tem nada a ver com o Liev Tolstoi, um outro ramo da família. E o Tolstoi ele critica o Ossipi quando ele termina de declamar o poema. e o Ossipi esbofeteia o Tolstoi. Bom, então aí começa a desgraça do Ossipi e o Ossipi. Ele vai morrer em dezembro de 1938 perto de um gulag em Vladivostok. Mas assim, depois de um longo martírio, ele passa meses preso. uma das torturas prediletas do governo russo era obrigar as pessoas a se alimentarem com comidas extremamente salgadas e oferecer rações de água mínimas para as pessoas. E o Manderson passa meses na prisão assim e ainda amarrado numa camisa de força. Obrigado a comer coisas salgadas e tendo rações de água muito pequenas que permitissem apenas que ele continuasse vivo. Ele enfrenta vários processos. Ele é obrigado a escrever inúmeras cartas pedindo perdão. Ele aceita, ele faz textos em que ele se auto-emola publicamente e declama poemas em público em que ele reconhece o valor histórico da Revolução Russa. mas sempre encontra uma razão para reiniciar o processo. E no fim implorando perdão e sendo perseguido ele acaba não suportando e acaba falecendo. O corpo dele foi jogado numa vala comum e nunca mais foi encontrado. em 1934 quando uma das grandes lideranças do Partido Comunista o Kirov Sergei Kirov ele é assassinado era uma liderança ascendente dentro do Partido Comunista que começava a fazer sombra para o Stalin. Desencadeia-se então uma onda de terror. o Stalin utiliza o assassinato do Kirov como desculpa para começar uma onda de terror. Passou a história com o nome de grande terror. O que ninguém sabia que depois os historiadores descobriram é que quem manda assassinar o Kirov é o próprio Stalin. Ele por várias tentativas tenta fazer com que o Kirov fique perto dele e faça as coisas que ele quer. Ele tenta tirar o Kirov dos postos que ele ocupa e onde ele é sempre muito querido ele tem uma popularidade muito grande. Mas o Kirov sempre se nega. Ele percebe o jogo do Stalin e ele acaba então assassinado. Bom para vingar para supostamente vingar o assassinato do Kirov o Stalin então desencadeia um processo de perseguição e de mortes que é uma coisa inacreditável. 40 mil habitantes de São Petersburgo são deportados imediatamente. Todos eles suspeitos de terem participado da morte do Kirov. Vocês vejam o tamanho da demência que o Estado e o governo não tinha chegado. 400 outras pessoas imaginando que poderiam ser implicadas nesse assassinato elas se matam. Elas se suicidam. Só em dezembro de 1934 foram 6.500 fuzilamentos. E quatro anos depois em 1938 10% da população masculina da União Soviética inteira tinha sido desimada. E toda oposição a Stalin dentro do Partido Comunista bem como toda velha guarda que tinha sido responsável das principais lideranças da Revolução de 1917 também é expurgada presa ou assassinada. Os poetas fiéis ao regime eles escrevem poemas no Právida pedindo um banho de sangue dizendo que um banho de sangue purificaria a Rússia finalmente da antiga cultura czarista e ajudaria a instaurar um novo país. O Bukhari que é uma das grandes lideranças foi uma das grandes lideranças da Revolução de 1917 ele chega a dizer com emoção que existe algo de grandioso e ousado na ideia de um expurgo geral. Um expurgo geral renovaria a Rússia. Acontece que ele próprio acaba caindo nesse expurgo e é preso e condenado e morto pelo Stalin. Anos depois já no final do governo Stalin quando a Anna Akhmatova consegue finalmente publicar um livro as vendas do livro estouram porque a população tinha verdadeira adoração por ela era uma poeta adorada na Rússia. Bom, o Stalin fica com ciúme fica com inveja da popularidade da Anna Akhmatova acha um absurdo que depois de tantos anos as pessoas ainda lembrem dela e manda então recolher a edição. bom, vamos então agora para algumas considerações acho que já foi suficiente essas informações para nós termos uma ideia do que era liberdade de expressão na revolução russa quer dizer na verdade o tema da nossa palestra deveria ser outro falar de revolução russa e liberdade de expressão é uma ironia quer dizer o texto o título da nossa palestra deveria ser revolução russa e censura quando o governo soviético se instala o Mayakovsky como eu disse a vocês era um poeta fiel ele ele disse assim o tartamudeio da intelectualidade com seu vocabulário de palavras castradas como ideal princípio de justiça origem divina expressão transcendental Cristo e anticristo toda essa conversa fiada que era ouvida nos restaurantes tudo isso foi eliminado na verdade ele comemora que tudo isso tenha sido eliminado ele não sabia que no fim ele próprio acabaria pagando um alto preço por essa esperança equivocada por essa cegueira por confiar num regime que agitava a bandeira como nós vimos da absoluta racionalidade da racionalidade moderna que seria capaz de criar uma nação de eficiência de progresso e onde a utopia finalmente se concretizaria percebam que no início da nossa palestra quando nós falávamos sobre a razão sobre como Lênin via a questão da razão da racionalidade na verdade a razão foi instituída à força na União Soviética mas ela assumiu uma forma política perversa que se tornou a base do sistema totalitário ela levou a uma a uma proibição militante e incriminadora de todas as manifestações de fé e uma tentativa de destruir a consciência individual e a espiritualidade humana e na verdade diferente do que muitos historiadores ainda hoje defendem historiadores esquerdistas o Stalin apenas digamos brutalizou aquilo que o Lênin ensinou a ele muitos historiadores hoje ainda defendem que o Lênin era um homem cheio de boas intenções que foi Stalin quem estragou tudo na verdade a realidade foi bem outra nesse país que pretendia instaurar um reino de paz e de igualdade o que se acabou criando foi uma literatura corrompida pelo sistema uma literatura que se tornou apenas uma ferramenta didático política uma ferramenta para a doutrinação do povo das pessoas nesse mundo que o Lênin criou um artista como Anna Khmatova como Ossip Mandelstam eles jamais poderiam viver e escrever com tranquilidade pois esse país eles na verdade se proibiu a imaginação a liberdade da imaginação e em um país onde o respeito pela integridade da vida não existe qualquer tipo de crime é possível como nós vimos houve um outro poeta importante que foi muito amigo do Mayakovsky chamava-se Sergei Eschenen ele que se suicidou também em 1925 e ele já me apoiou o regime no primeiro momento em 1921 ele tem uma carta belíssima que ele escreve para um amigo que eu vou ler um trecho para vocês para encerrar as nossas reflexões o Yessianen ele diz assim nessa carta mais uma vez me perdoe meu caro amigo por alarmá-lo eu estou muito triste neste momento em que a história passa por um período difícil em que o indivíduo como organismo vivo foi marcado para a destruição de fato o que está acontecendo não é de modo algum o socialismo que eu imaginava mas algo definido e deliberado como uma ilha de Santa Helena despida de glória drenada de sonhos ele se refere a ilha de Santa Helena onde Napoleão tinha ficado preso aqui você se sente engaiolado se realmente está vivo se constrói pontes para o mundo invisível pois eles rompem e detonam essas pontes sobre os pés das futuras gerações claro que o homem para o qual esse mundo invisível se revela será capaz de ver essas pontes mesmo que elas tenham apodrecido mas no final é sempre triste construir uma casa na qual ninguém morará lançar um barco no qual ninguém velejará então percebam quando o Lenin quando os bolcheviques baniram o homem interior o homem metafísico eles deram um passo decisivo para transformar o mundo soviético num mundo desumano onde construir pontes no invisível tornou-se impossível um mundo em que o pensamento privado pessoal era um desvio perigoso onde cultivar a individualidade como um espaço em que uma pessoa pudesse comungar com as suas próprias ideias ou com Deus tornou-se um gravíssimo crime um mundo em que escrever um poema que fosse exclusivamente fruto da sua própria imaginação da sua própria criatividade poderia condenar o seu autor à morte então essa é a liberdade da expressão na Rússia muito obrigado pela atenção muito bom pessoal então a gente começou um pouco mais tarde estava previsto para as 11 a gente vai ter ainda uns 20 25 minutos para fazer umas perguntas para o Rodrigo eu agradeço eu que agradeço pela palestra e eu gostaria na verdade de eu começar a fazer o que nós vamos abrir porque diante disso tudo que você falou eu gostaria de pensar retomando talvez aquilo que eu disse no início como que se dá o controle de liberdade de expressão hoje porque me parece que você tem uma situação muito diferente você falou de máquinas de escrever que eram confiscadas que era difícil de comprar material de impressão livros que eram confiscados também exílios mas hoje a gente tem uma situação de informação difusa como se diz hoje na nuvem hoje eu lembro um momento do sustentável leveza do ser em que ele está ali o personagem está em praga e chegam aqueles tanques e ele está com uma máquina fotográfica por acaso e tira umas fotos e aí vem a polícia e pega a máquina e se cria um problema em torno da máquina hoje são milhares de smartphones que iam subir e sendo transmitidos imediatamente para o mundo inteiro claro então assim diante disso de uma informação que já não é virtual mas que é física o controle da informação me parece que muda um pouco também no sentido assim eu vou dar um exemplo de controle de informação um pouco extremo mas que não se faz por censura mas ao contrário até você expondo o material subversivo que é a famosa exposição do partido nazista em volta de 36 e 37 chamada Arte Degenerada ou seja para quem não sabe o partido organiza ao longo da Alemanha eles juntam ali diversas diversas expressões da arte modernista e tem ali cultores que hoje valem milhões Picasso Cocó Notícia e vários outros e eles não só não suprimem essas obras como eles organizam essas exposições chamadas Arte Degenerada ou seja você está de tal forma seguro do trabalho que você fez sobre a mente do seu público do controle mental ali daquele rebanho das pessoas que você está convidando que você não tem sequer o medo de expor ao contrário você expõe porque aquela o potencial subversivo daquela obra já está neutralizado você não precisa esconder ela já está silenciada de antemão eles já sabem que o público vai chegar lá e já está pré-formatado a opinião deles então esse é um controle de informação quase perfeito porque já não existe mais o risco da subversão do potencial subversivo então assim isso tudo na verdade eu acho que se é um problema de entender como se dá o controle da expressão hoje na verdade expressão mas que eu queria entender isso dentro de um problema maior que é qual é o tipo de despotismo que a gente deve temer hoje porque também várias coisas que a gente viu aqui que eram possíveis naquela época hoje já são diferentes se você quiser exercer um despotismo hoje você vai ter que fazer de maneiras diferentes e eu queria a esse propósito na verdade é menos uma pergunta do que uma colocação que eu estou te fazendo vou jogar a bola e daí você corta ou chuta pro gol faz com o que você acha melhor mas eu queria dar um trecho do Alexis Docevilli na democracia da América que a gente conhece onde eles colocam justamente esse problema que espécie de despotismo devem temer as nações democráticas que é é um trecho que eu acho extraordinário porque a impressão que dá é que ele é cada dia mais atual cada dia mais jovem foi isso que eu estou dizendo de anos atrás mas ele é realmente um momento visionário é um pouco um pouquinho longo mas acho que é recompensadora acho que vale muito a pena para se colocar no panorama da nossa vida democrática hoje depois da queda dos grandes impérios das grandes ideologias então ele está se colocando o problema de que tipo de despotismo devem ter as nações democráticas hoje eu vou colocar isso aqui para você para servir como uma espécie de epígrafe eu queria que você comentasse um pouco para a gente ele diz assim parece que se o despotismo viesse a se estabelecer nas nações democráticas de hoje teria outras características seria mais amplo e mais brando e degradaria os homens sem atormentá-los não duvido que nos séculos de luzes e de igualdade como os nossos os soberanos mais facilmente consigam concentrar todos os poderes públicos nas suas mãos apenas e penetrar mais habitual e mais profundamente no círculo dos interesses privados como jamais o pôde fazer qualquer daqueles da antiguidade os governos democráticos poderão tornar-se violentos e cruéis em certos momentos de grande efervescência e de grandes perigos mas essas crises serão raras e passageiras quando penso nas pequenas paixões dos homens de hoje em dia na brandura dos seus costumes na extensão das suas luzes na pureza da sua religião na brandura da sua moral nos seus hábitos laboriosos e ordenados na austeridade em que se mantém quase todos no vício como na virtude não temo que encontrem seus chefes tiranos mas antes tutores procuro descobrir sobre que traços novos do despotismo poderia ser produzido no mundo vejo uma multidão inumerável de homens semelhantes e iguais que sem descanso se voltam sobre si mesmo à procura de pequenos e vulgares prazeres com os quais enchem a alma cada um deles afastado dos demais é como que estranho ao destino de todos os outros seus filhos e seus amigos particulares para ele constituem toda a espécie humana quanto ao restante dos seus concidadãos está ao lado deles mas não os vê toca-os e não os sente existe apenas em si e para si mesmo e se ainda lhe resta uma família pode-se ao menos dizer que não mais tem pátria acima destes eleva-se um poder imenso e tutelar que se encarrega sozinho de garantir o seu prazer e velar sobre a sua sorte é absoluto minucioso regular previdente e brando lembraria mesmo o pátrio poder se como este tivesse por objeto preparar os homens paridade viril mas ao contrário só procura fixá-los irrevogavelmente na infância agrada-lhe que os cidadãos se rejubilem desde que não pensem senão em rejubilar-se trabalha de bom grado para a sua felicidade mas deseja ser o seu único agente e árbitro exclusivo provee a sua segurança prevê e assegura as suas necessidades facilita os seus prazeres conduz os seus principais negócios dirige a sua indústria regula as suas sucessões divide as suas heranças que lhe falta tirar-lhes inteiramente se não é incômodo de pensar e angústia de viver é assim que todos os dias torna menos útil e mais raro o emprego do livre-arbítrio é assim que encerra a ação da vontade num pequeno espaço e pouco a pouco tira cada cidadão até o emprego de si mesmo a igualdade preparou os homens para todas essas coisas dispondo-os a sofrer e muitas vezes até a considerá-las como um benefício depois de ter tomado cada um por sua vez dessa maneira e depois de ter petrificado sem disfarce o soberano estende o braço sobre a sociedade inteira cobre a sua superfície com uma rede de pequenas regras complicadas minuciosas e uniformes através das quais os espíritos mais originais e as almas mais vigorosas não e as almas mais vigorosas não seriam capazes de virar luz para ultrapassar a multidão não esmaga as vontades mas as enfraquece curva-as e as dirige raramente força a agir mas constantemente opõe resistência nunca destrói mas impede de nascer nunca tiraniza mas comprime enfraquece prejudica extingue e desumaniza e afinal reduz cada nação a não ser mais que rebanho de animais tímidos e diligentes dos quais o governo é o pastor sempre acreditei que essa espécie de servidão regulada suave pacífica cujo retrato acaba de traçar poderia conjugar-se mais facilmente do que imaginamos com algumas das formas exteriores da liberdade e que não lhe seria impossível estabelecer-se a própria sombra da soberania do povo nossos contemporâneos são constantemente trabalhados por duas paixões inimigas sentem eles a necessidade de ser conduzidos e o desejo de permanecer livres não podendo destruir nenhum nem outro desses destinos contrários esforçam-se por satisfazer ao mesmo tempo a ângulos imaginam um poder único tutelar todo poderoso mas eleito pelos cidadãos combinam a centralização e a soberania do povo isso lhes dá algum descanso consolam-se por ser tutelados pensando que eles mesmos escolheram seus tutores todo indivíduo suporta ser fixado porque vê que não é um homem nenhuma classe mas o próprio povo que segura a ponta da corrente nesse sistema os cidadãos por um momento abandonam a dependência para indicar o seu senhor e depois voltam a ela então como eu disse me parece uma fala extremamente visionária né eu queria então que você comentasse um pouco o tipo de de despotismo que a gente deve entender hoje o tipo de controle da liberdade de expressão que a gente deve ter hoje ótimo muito obrigado Marcelo eu acho que hoje nós ainda temos um modelo clássico de controle da liberdade de expressão clássico no sentido de uma repetição do sistema soviético quer dizer em ditaduras como a China como Cuba você ainda tenta efetivamente controlar fisicamente a liberdade de expressão a opinião das pessoas você você restringe a possibilidade do que as pessoas podem ler do que as pessoas podem escrever de como elas podem se manifestar né de diferentes formas mas paralelamente a isso eu acho que há eu não me lembro a expressão correta que o Tocqueville usa mas é exatamente isso quer dizer nós temos uma um controle de liberdade de expressão que se tornou brando né é que se tornou sutil ele atua ele exerce o seu poder sem que as pessoas sintam né difuso então vou dar um exemplo concreto sobre o que acontece no Brasil hoje por exemplo a indústria editorial brasileira grande parte dela vive cada vez mais na dependência das compras estatais o grande comprador de livros didáticos e paradidáticos no país é o governo as compras são crescentes e de ano a ano e representam volumes de milhões milhões e milhões de exemplares e portanto de milhões e milhões de reais acontece que o governo ele tem estabelece critérios para se comprar as obras didáticas e paradidáticas e esses critérios eles não são nem um pouco difusos eles são muito claros muito precisos né o ministério da educação ele tem portarias documentos estabelecendo aquilo que pode ser escrito ou não pode ser escrito né claro que não é uma 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 censura direta né mas há uma firme orientação ideológica uma orientação ideológica clara precisa ou você segue a editora o autor segue determinados parâmetros né ou então o livro não pode ser comprado bom isso cria um problema porque você é interfere na produção cultural né das editoras e as editoras por sua vez porque querem lucrar e é justo que querem lucrar né afinal elas vivem disso é um negócio delas né elas submetem os autores né é claro que ninguém diz isso claramente né é uma é uma é o que o Toqueville fala quer dizer é um controle sutil é um controle brando né mas todo mundo entra no jogo por quê porque o autor se ele vende para o governo os direitos autorais que ele recebe se entuplicam né em curtíssimo espaço de tempo né as editoras também se submetem por quê porque isso as compras governamentais são extremamente expressivas né só que no extremo desse 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 sistema né na ponta desse sistema que descarrega no aluno né ou no aluno da da escola pública né quer dizer é ele que vai sofrer o controle ideológico né isso é uma coisa crescente né é uma coisa hoje que acontece com absoluta naturalidade e algumas dessas questões se tornam públicas como por exemplo aquela proposta de um membro do do conselho federal de educação para que censurasse o lobato né um livro infantil e que criou então toda uma polêmica não sei se vocês acompanharam né mas enfim no fim se chegou à conclusão de que se não deveria censurar mas é preciso se escrever uma nota explicativa no início do volume né justificando o porquê do lobato se referia a tia Anastácia de tal ou tal maneira enfim uma uma hipocrisia né mas enfim isso é só a ponta de um iceberg né muito maior hoje nós temos um 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 grande sistema de produção editorial que é controlado pelo governo né não há menor dúvida é claro que muita gente não se submete é claro que há livros ótimos que entram nessa 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 nessas compras governamentais é sem necessariamente obedecer de maneira irrestrita aquilo que o governo estabelece né mas também sem desobedecer é inadmissível hoje que o governo cumpre uma obra que por qualquer motivo defenda uma ideia politicamente incorreta uma história de ficção em que uma tribo de índios é dizimada jamais vai ser comprada pelo governo por melhor que o livro seja então percebam que essa censura né quer dizer esse controle difuso que o Tocqueville fala que seria uma uma aprimoração né do controle da liberdade de expressão né que não é violento como esse que nós vimos no período da revolução russa no período posterior na consolidação da união soviética mas que é igualmente nefasto e ele está presente está aqui presente entre nós isso não não impede é claro ninguém aqui vai ser perseguido por por ter uma cópia manuscrita né de um de um de um poema do qual o governo não gosta né ou sei lá eu um um artigo de jornal discordando do governo quer dizer nós temos liberdade de imprensa enfim mas há um controle ideológico claro que há um controle ideológico há um controle ideológico sim sem a menor sombra de dúvida e um controle ideológico crescente e exatamente sobre o ponto mais frágil da sociedade que são as crianças e os jovens os jovens pegando um pouco para a sua medida como é que você pensaria uma liberdade que se diferenciaria desse portamento ali mas que também não fosse uma liberdade que se livrar como se todas as diferenças fossem equivalentes vão ficar cada diferença para o que ele tinha nesse mesmo e se você está para conseguir me fazer entender olha para se opor a esse portamento ali você não garantia a liberdade o limite que eu estou perguntando é que liberdade é essa que a gente pode querer e que a diversidade também estaria contemplada eu acho que tem um princípio que é um princípio universal que virou até um lugar comum mas que raramente é seguido quer dizer a minha liberdade termina onde começa a sua e vice-versa quer dizer a liberdade é uma 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 da qual você não pode fugir se você quer construir uma sociedade realmente justa realmente igualitária quer dizer nós vimos o que aconteceu esses dias com essa menina aí essa essa blogueira cubana que esteve aqui quer dizer perceba não 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 importa se ela é uma gente cubana disfarçada de não sei o que se ela é um a ponta de lança da 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 destruição é do paraíso cubano enfim não não interessa o que de fato ela é Não vamos entrar nessa questão. Mas, assim, ela foi coibida por meia dúzia de militantes enlouquecidos. Ela foi coibida no direito mais simples que ela tem, que é o direito de expressar as suas próprias ideias. E é incrível como as pessoas conseguem, que ainda hoje, nos dias de hoje, se consiga fazer uma coisa assim. Quer dizer que uma dúzia de pessoas gritando de maneira ensandecida consiga silenciar as pessoas. Então, perceba que, na verdade, nós vivemos num equilíbrio muito frágil. Nós achamos que certos direitos estão plenamente assegurados. Mas, quando a gente vai para a prática, quando a gente vai para a realidade, a gente percebe que isso ainda é muito frágil. Mas, voltando à sua pergunta, quer dizer, as pessoas precisam ser livres para expressar as suas ideias. Não há outra forma de se fazer. Quer dizer, é claro que não pode existir um Estado que não tenha alguns limites. Mas, são limites que correspondem a certos princípios éticos que são gerais, que são universais. Que não se trata nem da questão de se defender princípios cristãos. Mas, por exemplo, o princípio de você não matar outra pessoa, não matar os seus semelhantes. Isso é um princípio universal, ético. Quer dizer, um grupo de pessoas que queira criar um partido político, cuja ideia principal, cuja ideia central, é a ideia de que as pessoas devem ter o direito de assassinar os seus semelhantes. Quer dizer, um partido como esse, é claro, não pode ser permitido. Quer dizer, percebe? Mas, nós estamos falando de coisas absolutamente extremas. Quer dizer, coisas que chegam a ser irreais, de tão extremas que elas são. Só isso aqui, o senhor ali perguntou. Aproveitando a palavra, a introdução do Marcelo ao texto de Tocqueville, eu, e aproveitando a sua palestra, brilhante, Obrigado. Com duas referências ao socialismo, os dissidentes russos aceitando o socialismo, o Tocqueville diz o seguinte, a centralização é um princípio do socialismo. O socialismo é a porta aberta para a instituição dessa religião. Então, eu lhe pergunto, que tipo de socialismo que esse pessoal na Rússia, que estava aberto, que estava contrário ao regime, aceitava? Essa é a grande questão. Quer dizer, na verdade, a impressão que eu tenho é de que eles idealizavam, pelo menos o Nikolai Berdiaev, alguma coisa assim como as primitivas comunidades cristãs. Mas era a comunismo, mas era a ideia que eles tinham. O socialismo deles era essa coisa, uma coisa meio difusa, uma coisa, entendeu? Quer dizer, na verdade, era mais uma visão de justiça social, que nunca tinha existido na Rússia antes. Quer dizer, já tinha ocorrido, inclusive, uma reforma agrária, mas que não tinha absolutamente resultado em nada. Então, a impressão que eu tenho é essa. Quer dizer, na verdade, eles buscavam algum tipo de igualdade, mas que isso não estava claro para eles. E também eu acho que essa é a questão, porque os soviéticos, os bolcheviques, conseguem vencer, conseguem ganhar o poder, apesar de, no início, eles serem uma minoria. Porque eles tinham um projeto, claro. Quer dizer, eles tinham ideias, eles tinham toda uma construção ideológica anterior, de anos de reflexão sobre a história, sobre a organização social, sobre a economia. Então, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais, e também de mobilização política, de organização política, de organização terrorista. Quer dizer, na verdade, os outros, esses idealistas cristãos, eles ficavam no plano das ideias. Não tinham uma concepção concreta daquilo que eles queriam. Mas todos, efetivamente, percebiam que a situação russa era insustentável. E queriam mudanças. E, num primeiro momento, é claro, apoiaram a revolução, acreditando que eles teriam espaço, quer dizer, que os ideais de liberdade, tudo, seriam respeitados. E depois perceberam que não era o que ia, efetivamente, acontecer. Então, uma pergunta é isso aí, que eu não sei, e a gente acha que não vai ser rápido. Professor, meu nome é Anderson. Professor, o controle ideológico e cultural, no Brasil, não principalmente no Brasil, mas no Brasil, é feito para oprimir, reprimir, não permitir esse seu desenvolvimento. O caso do que o senhor chegou a sofrer, com a apresentação da sua variação do crime de abortir, é uma companhia. No entanto, eu acredito que, para romper essa repressão, esse nosso controle, minha busca com a verdade é essencial. Então, professor, nesse caso, como eu posso lutar para buscar isso? Para romper esse controle? Porque há possibilidades. Eu acredito que hoje, não mais dentro dos nossos grandes centros, com universidades, com o que hoje está falando mais visíveis, eu quero conseguir conter esse controle, esse círculo, e há possibilidades. Então, eu acho que se tivesse um embasamento para como a porta do Brasil. Bem, eu acho que as pessoas que realmente acreditam na liberdade de expressão, nós não podemos desprezar nenhum espaço. Nós temos que estar presentes em todos os lugares. Hoje, com a internet e com o desenvolvimento desses novos meios de expressão, de comunicação, como o próprio Marcelo colocou, fica muito difícil para os governos terem um controle absoluto das coisas. E, é claro, nós não vivemos sob uma ditadura. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar construir esses nichos de liberdade de expressão em todos os segmentos da sociedade. E, para isso, valem todas as ferramentas, valem todos os meios. Desde que não violentos, claro. Então, assim, a universidade hoje, pelo menos na área de ciências humanas, ela está controlada pela esquerda? Está controlada pela esquerda. Mas, eu recebo notícias todos os dias de pequenos nichos, de pequenos espaços, onde é possível, com dificuldade, muitas vezes, abdicando de certas benesses, abdicando de certas facilidades na carreira acadêmica, você pode desenvolver estudos importantes e tudo mais. Quer dizer, é uma luta constante, é uma luta permanente, é uma luta que não acaba nunca. Quer dizer, nós nos acostumamos muito a acreditar, inclusive por influência esquerdista, que a sociedade vai chegar num momento em que vai ser firmado um acordo permanente e que esse acordo vai durar para sempre. Isso é uma coisa irreal. Quer dizer, as relações sociais, elas têm que ser, elas estão sempre, continuamente sendo acordadas e reacordadas. a base de um sistema democrático pluralista é exatamente essa. Um lugar onde a discussão livre é permitida e onde você está sempre refazendo os pactos, desfazendo e refazendo os pactos. Nós não vamos chegar num momento em que... e não devemos desejar que esse momento chegue, em que o debate, em que a discussão, em que a tentativa de se criar novas ideias, quer dizer, tudo isso acaba. Quer dizer, querer isso é exatamente querer aquilo que os bolcheviques queriam. quer dizer, é um momento em que a verdade está instaurada, a verdade de alguém está instaurada e não há mais necessidade de discussão nenhuma. Quer dizer, isso é uma coisa irreal, é uma coisa que não existe. Quer dizer, o que rege as sociedades pluralistas, democráticas, é exatamente esse embate constante entre as ideias. Mas um embate que deve ser livre e que deve mover todas as pessoas. Então, na verdade, nós estamos sempre lutando por espaços diferentes e colocando as nossas ideias. Então, em termos práticos, não devemos ter medo. Eu acho que é o primeiro grande passo. Não temer as consequências de pensar livremente. E apesar de parecer uma coisa muito simples, é muito difícil que você assumir publicamente determinadas posições, mesmo que seja no seu perfil no Facebook ou no Twitter, que no Twitter que você publica, e isso acarreta consequências. Quer dizer, eu percebo, só para dar um exemplo banal para vocês, eu percebo que o número de meus amigos no Facebook, ele sofre variações. Quer dizer, na medida quando eu publico uma coisa que é que é assim muito radical, quer dizer, uma coisa muito anti-esquerdista, então, na hora eu já perco dois, três amigos. É automático, é um bom termômetro de como as coisas funcionam. aí, depois, é claro, você ganha dois, três, quatro amigos, tal. Aí, quando você publica uma outra coisa que desagrada os ultraconservadores, quer dizer, o pessoal que queria instaurar uma ditadura de direita para matar todos os esquerdistas, porque tem assistência pessoal também, então, o que acontece? Eu também já perco alguns amigos, aí depois recupera. Então, quer dizer, esse é só um exemplo de como deve funcionar a sociedade. Mas é isso que as pessoas, os radicais, tanto de esquerda como de direita, é exatamente isso que eles não conseguem aceitar, quer dizer, eles querem viver num mundo em que as coisas, as regras sejam dadas e a coisa funcione como uma máquina. Você liga a máquina todo dia e ela vai fazer o mesmo movimento e produzir as mesmas coisas e assim. Mas isso é destruir a criatividade humana, é destruir a liberdade, quer dizer, um sistema assim não é real e só pode funcionar por meio do quê? Por meio da brutalidade, por meio de um estado policial que vai controlar a vida das pessoas. Então, assim, nós temos que nos acostumar a isso, quer dizer, ao debate, à convivência com os que pensam de uma maneira diferente e a perceber que, assim, a construção e reconstrução do sistema, dos debates, da vida democrática, ela é diária, ela é constante. Nós temos que perder essa visão utópica de que nós vamos chegar no momento em que vai ser o novo Éden, o paraíso na Terra onde todos vão se entender, onde todos vão ser felizes e, assim, aqui não vai acontecer. E é bom que não aconteça, porque todas as tentativas de se construir isso aqui, de maneira artificial, resultaram em estados assassinos, em estados policiais que mataram milhões de pessoas. Isso está passando bem logo, preciso fazer uma pergunta e não seguir o meu exemplo para fazer uma pergunta muito rápida. O senhor, hoje, negar publicamente o holocausto tanto na Áustria quanto na Alemanha é um crime, né? Existem autores sofrendo processos por meramente questionar os números do sério morto. Então, não seria isso um paradoxo na medida em que se reprime a liberdade de expressão de falar de um regime que também fazia isso? Como o senhor vê essa questão? Olha, eu acho que essa segunda parte da sua colocação, de autores que estariam revisando o número de mortos, eu realmente não tenho conhecimento dessas pesquisas. Agora, eu acho que negar o holocausto é um absurdo, quer dizer, é uma aberração, entendeu? Que se chega ao ponto de penalizar as pessoas por elas fazerem isso, bom, aí é uma questão que a gente precisa pensar com calma, mas me parece que existe uma tendência de se fazer isso e eu acho isso extremamente perigoso. É a mesma coisa que você querer negar, por exemplo, tudo o que foi dito aqui, o grande terror estalinista, por exemplo, você chegar no momento e dizer que tudo isso é uma farsa, uma invenção da direita, é uma... Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Agora, como equilibrar essas coisas do ponto de vista legal, como o Estado deve interferir nessas coisas ou não interferir? Bem, aí nós temos acho que várias questões para a gente refletir sobre isso. mas, em princípio, me parece um absurdo. Agora, que o Estado persiga as pessoas que negam, aí já é uma outra questão. Nós precisamos ver se o Estado não estaria, então, incorrendo exatamente no erro que ele está impedindo, que ele quer impedir as pessoas de cometer. agora, nós também precisamos pensar o seguinte, esses países, eles viveram o Holocausto de uma maneira que nós não vivemos. Quer dizer, nós temos uma ideia distante do que isso significou. Quer dizer, nossas famílias não foram perseguidas, certamente nenhum dos nossos familiares passou por isso. quer dizer, nós não experimentamos as consequências reais, quer dizer, a visão que nós temos é uma visão de alguém que está num laboratório fazendo uma experiência, quer dizer, mexendo com pinças, protegido por uma parede de vidro. Então, esse é um outro dado que a gente precisa tomar muito cuidado, porque essas pessoas não, quer dizer, elas experimentaram efetivamente o que foi aquilo. e o temor de que por qualquer motivo isso possa retornar, eu acho que talvez ele até justifique uma intervenção estatal para que isso não ocorra, ou pelo menos para impedir que isso não seja esquecido ou que isso seja que a visão crítica sobre esse acontecimento histórico seja deturpada ou seja camuflada, compreende? Então, muitas vezes eu tenho a impressão de que nós queremos criticar certas coisas, queremos falar de certas coisas, mas pelo fato de nós não participarmos diretamente delas, talvez a nossa concepção não seja tão clara. É diferente, por exemplo, para nós falarmos sobre o holocausto e uma pessoa que teve um número marcado na pele fazer um comentário. Podem ser duas avaliações semelhantes, mas nunca vão ser as mesmas, pois há todo um conteúdo emocional, existencial que quem não viveu não tem. Dramático. É a mesma coisa que, por exemplo, alguém que quisesse dizer que, por exemplo, que a escravidão no Brasil foi uma coisa positiva, ou mudar um pouco a história, dizer, bom, mas a escravidão não foi tão ruim assim, quer dizer, é um verdadeiro absurdo. Agora, em que dimensão o Estado deve interferir para que isso ocorra? Aí é uma outra discussão, bem mais complexa. a gente espera uma oportunidade de tê-la mais uma vez, e essas, como outras propostas de discussão, eu queria agradecer ao Rodrigo, uma das questões que você fez, o que fazer, eu acho que o Guilherme Freire tem muito a dizer sobre isso, antes da gente encerrar definitivamente eu queria convidá-lo a subir aqui. Antes de eu falar, acho que vamos encerrar aqui, Pode. Tem mais algumas? Pode encerrar. Já quer encerrar? Não tem mais nada a dizer. Eu já falei muito hoje. é, é, é! Obrigado.